Música Nós comemoramos em todo o Brasil o dia do assistente social que é dia 15 de maio que é uma forma da gente dar visibilidade a profissão, a importância da profissão na sociedade e também as lutas do serviço social no que toca a questão dos direitos sociais. A semana sempre a gente conta com profissionais que vêm de fora, profissionais altamente qualificados e que vão discutir algum tema central da própria profissão, relacionado à profissão. Então é um conhecimento que embora ele não seja em sala de aula, é um conhecimento que agrega sobremaneira a formação dos nossos alunos. Em todo o Brasil, onde está se discutindo, falando sobre o serviço social, o dia do assistente social, está discutindo esse tema que é, na luta de classes não há empates, assistente social em defesa das liberdades democráticas e dos direitos sociais. Então a partir desse tema central, a gente então desenvolve uma discussão a partir das particularidades de cada região, mas tendo como elemento esse eixo central que é a questão das lutas sociais pela conjuntura econômica, política que a gente vive. Então são dois dias, mas que são dois dias importantes, intensos, com uma discussão com qualidade, que possa abarcar o interesse, o objetivo geral da gente em relação à semana.